Bom, a gente tem uma situação aqui, eu sempre gosto de falar disso logo de cara para gato porque realmente é o que mais pega Tudo que a gente fala de mau comportamento de gatos está muito relacionado a esse ponto que eu quero falar agora que é a questão da ambiência, a ambientalização do gato Tem um ponto muito importante de gato que é o seguinte, gatos gostam de ver a vida de cima para baixo Cachorro gosta de ver a vida de baixo para cima, certo? Gatos gostam de ver a vida de cima para baixo Gato vive em cima de árvore, em cima do muro, em cima das pedras, de maçãs roxosas Eles gostam de estar no topo, olhando para baixo, eles têm que ter mais seguros, mais confiantes dessa forma O Magu tem esse recurso aqui na casa? Não, né? Uma coisa que vocês vão precisar fazer, que assim, deu para ver então que a gente não tem muitos recursos verticais E esse é um termo muito utilizado hoje no mundo dos gatos A verticalização da casa Porque a casa está muito horizontal, concorda? Está tudo no chão, está tudo embaixo, não é verdade? O que os gatos querem? Coisas na parede Verticalizar, para eles poderem subir e fingir como se eles estivessem em cima de uma árvore Observando tudo de cima para baixo Você comprar umas prateleiras de madeira e colocar de uma forma meio desordenada na parede Onde ele consiga subir em uma, depois dessa ele sobe na outra, sobe na outra Aí você faz uma passarela que ele consiga ver a casa por cima Toda essa insegurança dele já vai sendo erradicada naturalmente Porque ele não vai mais precisar se preocupar em fugir O que ele está fazendo hoje é fugindo Porque ele fala assim Bom, eu sou um gato No meu DNA, no meu sangue, tudo diz que eu deveria estar em cima Vivendo, olhando as coisas de cima para baixo Que eu ficaria muito mais tranquilo, muito mais seguro Só que eu não tenho esse recurso O que eu tenho que ser então? Eu tenho que ser um gato fujão Um gato medroso, é verdade Porque daí ele consegue entrar nos buraquinhos dele aí E ele fica um pouco mais de boa Então esse ponto da verticalização Da ambiência do gato É o mais bacana para eles E aí a gente pensa em vários recursos legais Que dariam para ser feitos Certo?